É uma grilha de vila contra o depressão, depressão no bip sem drip nenhum Onde ser vilão é filão, é só jogar pilão que diminui o zoom 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 Joga no zoom se caiu não é pila, se é pila não cai não tem que ser murra Mas equipe de um, posso considerar, claque não Posso considerar, claque não O reino do sudeste é a cara do reino do nordeste Peões, espiões, coincidência Claque não, tem time mais caro Claque não, tem jogador mais raro Claque não, do serrão para o mundo Oito portas por segundo se abre tipo Moisés Claque sim, todo mundo